Luz que tem em mim, toca com o meu ser Enche de alegria cada amanhecer No caminho estreito eu sigo a fé Ouço Tua voz, salvação me dá pé Oh, aleluia, Tua graça é real Faz o fraco, o forte, me leva ao santo lugar Em cada luta, Tua mão está Que dando meu passo, a vitória virá Oh, aleluia, Tua graça é real Faz o fraco, o forte, me leva ao santo lugar Em cada luta, Tua mão está Que dando meu passo, a vitória virá Oh, aleluia, Tua graça é real Faz o fraco, o forte, me leva ao santo lugar Te louvo de coração, com toda a devoção Tua luz clareia o chão e a salvação Oh, aleluia, Tua graça é real Faz o fraco, o forte, me leva ao santo lugar Oh, aleluia, Tua graça é real Oh, aleluia, Tua graça é real Faz o fraco, o forte, me leva ao santo lugar Te louvo de coração, com toda a devoção Tua luz clareia o chão e a salvação